MAPELA BELÊ Assim chegamos o mundo para O tempo fica preocupado conosco Mas ninguém se compara Só o branco e da banqueça O povo chorando pediu Não, mas é uma nova dança essa Vocês pediram novidade Quando um dia nos vendem disco Há ver a pobreza nessa cidade Eu é MAPELÊ Braços abertos, joelhos no chão É assim que eu faço a minha oração Os baixinho Estão na estrada, pronto em ação Está escrito o bendito então Que é do sacrifício onde vem o pão Do bom futuro eu trago então Onde eu posso lhe dizer cuidado É na porta que está escrito o cocão Vem dançar Vem pular, estamos esperando a vossa união São as malombas da vida A mente até não reflete E o pensamento fica mais lento E o sofrimento que me devora Na calada da madrugada Estou com a caneta pronto a narrar Sempre disposto para informar Não tenho motivo para julgar Nem tenho provas para condenar Parece mentira, estou a cantar Perdi muito tempo no tempo Tu podes crer que agora é outro tempo Limpei as corras vocais O escuduro feito com muito raio Já não se vivem em liberdade Porque prenderam toda alegria Necessito da tua atenção Os baixinhos estão em ação Eu não fui, mas sim eu basei Qualquer emergência que voltarei Eu não fui, mas sim eu basei Qualquer emergência que voltarei Epa, já está Os baixinhos Viste como Açanhando Pedro Grosso Se esses mamus não falarem Já não sei Mas abos Mabele, Mabele Ema, Ema, Ema Ema, Ema, Ema Ema, 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 Ema